Esse é mais um episódio com os guris do Justo, esse bar que eu adoro aqui em Porto Alegre e que se vocês não assistiram ao vídeo de terça-feira, volta lá e assiste porque tem um drink incrível em que eu prometi que eu ia fazer, eu não né? Que íamos fazer uma geleia de morango que faz parte do drink e do prato que a gente vai fazer hoje. Adelino, o que é esse prato? Esse prato é a tartine, que é um preparo que a gente bolou pra dividir, né? Pra galera dividir e o Yuji sabe explicar bem melhor como é que ele é. É um pão de forma cortado no sentido horizontal e sobre ele vai o creme de leite fermentado. Que é muito interessante, mas continua que depois te pergunto mais sobre o creme de leite. O creme de leite vai a copa, rúcula e uma geleia de morango. É uma delícia. Eu na verdade chamei os guris pra virem fazer esse vídeo comigo, os vídeos comigo porque eu fui lá no Justo, comi a tartine e eu disse pelo amor de Deus, eu preciso comer mais dessa tartine que não seja só lá, que eu possa comer em casa também. Mas eu... Comam lá, gente. Comam lá também, sabe? Mas tem toda essa preocupação de irem lá. Conheça um lugar, que o lugar é incrível, é no viaduto da Borja de Medeiros, aqui em Porto Alegre. Quem não é de Porto Alegre, assiste ao vídeo anterior que tem também explicação do viaduto. E agora eu vou te perguntar de novo sobre o creme de leite fermentado. Sim, o creme de leite tu faz com duas partes de creme e uma parte de iogurte. Iogurte natural, de preferência. Aquele se tu fizer em casa é melhor ainda, né? E aí tu mistura os dois e deixa na geladeira. De preferência por um dia, mas dois, três dias fica melhor porque ele fica mais azedinho, fica mais ácido, fica mais gostoso. Então é ótimo pra tu fazer, esquece na geladeira, faz na quarta e esquece na geladeira até sexta, quando tu for preparar. Perfeito. Ótima ideia. Então, a gente vai chamar quem realmente faz a receita lá no Jusso, correto? Certo. Vamos chamar o John, que é ele que é o louco das tartines lá. O louco das tartines, ótimo. John Snow. John Snow? Tá. Então agora a gente tá aqui com o John, que faz as tartines lá no Jusso e que faz muito bem essas tartines. Como é que a gente vai começar? Então, a gente vai começar pela geladeira de morango. Aqui a gente tem mais ou menos 500 gramas de morango. Uma, duas bandejas. Tá. E a gente vai tirar os cabinhos. Tirar os cabinhos. Tá, então vamos fazer agora. É bom porque eu consigo cozinhar também, quase ficar de assistente. E essa geleia fica muito tempo no fogo? Como é que é? Aí a gente coloca o açúcar, que é sempre a metade do peso do morango. Então aqui tem 500 gramas, 250 gramas de açúcar. Perfeito. Aí deixa em fogo baixo, reduzindo, até ela ficar uma consistência mais homogênea, mais grossa. Eu tô tentando fazer o cálculo na minha cabeça de quantos gramas de açúcar tem em uma xícara, pra eu poder dar a receita em xícaras também. Porque afinal, aqui não é uma cozinha profissional e a gente não usa. Uma xícara e meia, mais ou menos. Uma xícara e meia, perfeito. Muito obrigada. Isso a gente vai levar pra panela, né? A gente leva pra panela. E junto com o açúcar. Junto com o açúcar. Em fogo baixo. Em fogo baixo. Quanto tempo, mais ou menos? Até ela ficar numa consistência bem grossa. Nós temos aí uma questão. Vocês sempre me pedem exatamente o tempo que fica no fogo? E eu nunca sei dizer por que isso depende do fogo, da panela, dos ingredientes. Depende de tudo. Então, nós cozinheiros, a gente tem tempo levemente aproximado. Mas que o mais importante é sempre ficar de olho na cozinha. Então vamos levar pra panela. Tchau, tchau. A nossa geleia já tá pronta, mas ela tem que ficar gelada pra botar na tartine. Então os gris foram maravilhosos e já trouxeram uma outra geleia pronta. E a que a gente fez vai ficar pra mim, na minha geladeira. Né, pessoal? Yes! Ótimo! Muito bem. Então, agora a gente faz o quê? Agora a gente vai fazer o tomate marinado. Tá, que é usando tomatinho e cereja. Quantos? Mais ou menos 10, 11. 11 tomatinhos. Então, cortamos... Cortamos os tomatinhos no meio. Eu tô adorando que a gente tá fazendo as coisas de acordo com o que se faz em uma cozinha profissional. Faz todo o mise en place, vai deixando tudo pronto e na hora de montar é só montar. E eu faço isso no canal, mas eu não chamo de mise en place pra não ficar assim... Rude. Rude não. Como é que eu poderia dizer? Não sei. É isso aí. Me fugiram as palavras. A gente tá gravando num domingo, que é um dia que os gris conseguem gravar. Então, tudo certo. A cabeça dá uma desligadinha no domingo. E com razão. Então, vamos lá. Essa vai ser a mistura pro... Creme fermentado. Pro creme fermentado. Basicamente, é só misturar nata com iogurte. Nata, pra quem não mora no Rio Grande do Sul, é um pouco mais difícil de encontrar. E eu vou gritar agora pro Yudi, pra perguntar qual pode ser um substituto para esta nata em outras regiões do Brasil. Olha, do Rio Grande do Sul, do Brasil. Yudi! Creme de leite fresco! Só creme de leite fresco. Não dá pra fazer com creme de leite pasteurizado. Pode ser. Pode ser? Tá. Não tem leite. Ok. Se vocês fizeram com creme de leite de caixinha ou de latinha e não der certo, escrevam aqui embaixo e xinguem o Yudi e não eu. Obrigada. Então, a gente vai misturar agora o iogurte com o lanato. E põe um filme plástico pra botar na geladeira ou deixa... Pode colocar o filme pra tapar. É melhor, né? Pra não ficar com gosto de geladeira. Exatamente. Esses tempos eu fui usar uma massa que tava congelada sem filme. E eu fiz ela e depois o que eu comi tinha apenas gosto de freezer. Não foi nada gostoso. Mas eu tô achando esta mistura um arraso porque tem muitas gorduras deliciosas aí no meio. E então a proporção é... Duas de nata pra uma de iogurte. Tá. Então se fores usar 300 gramas de nata ou creme de leite, 100 de iogurte. Então eu agora, a gente cortou porque eu fiz uma conta muito errada. Então, se vocês forem usar 200 gramas de nata ou creme de leite fresco ou creme de leite caixinha, 100 gramas de iogurte. E eu fiz totalmente errado a conta antes. Falou. Uma conta rápida pra vocês. 200 gramas de creme de leite ou nata ou creme de leite fresco para uma 100 gramas de iogurte. Tá, isso aqui tá com uma cara maravilhosa e eu vou botar então um filme plástico e eu vou ficar com essa creme de leite fermentada aqui em casa. Eu tô adorando porque assim, a gente vai fazer a receita, eu vou comer a receita aqui pronta. Mas os ingredientes vão ficar aqui comigo também. Então, eu vou poder comer essa tartine várias vezes ainda. Então, tudo pronto. Agora só falta cortar o pão. E eu tenho um problema porque a casa não oferece faca de pão. Então, ofereci a minha faca e este guerreirinho vai tentar cortar uma belíssima fatia com essa faca. Boa sorte. Você não tá? Vou aqui ficar até de cantinho. Olha pra quem tá usando uma faca de fio pra cortar pão. Mas esse pão aqui não é um pão comum. Não, não. Esse pão a gente faz lá no Justo, em fermentação natural. Esse aqui no caso é de abóbora. Fantástico. E todos a gente faz lá. Vocês fazem tudo lá. Tudo lá. Massa de pizza, pão. Isso é muito legal que eles fazem os próprios pães. E eu gosto muito desses pães. Mas uma coisa. Quem não está ao alcance do Justo? Pode fazer com pão de forma? Com que pão? Com pão. O pão que a pessoa preferir. Pão de forma. Pão francês. Qualquer um. Eu imaginei fazendo isso aqui com o pão italiano. Uma daquelas fachionas, assim. Pode ser. Individual. Mas eu fiquei aqui sonhando. Mas esse pão aqui tá mais incrível. Tá uma delícia. Tá, e agora a gente já pode começar a montar a tartine. Não, agora o processo dela vai pro forno. Em torno de 230 graus. Uns 4 minutos. Mas como eu vi que tem uma chapa, resolvi fazer ela na chapa. Coloco um pouco de azeite e vamos ver como é que vai ficar isso aí. Primeira camada a gente coloca um creme fermentado. Pode ser bem generoso. Corto o pão em 12 pedaços. Coloco uma fatia de copo em cada pedaço. Distribui rucula bebe por cima. Põe o tomate cereja marinado por cima. Depois a geleia de morango. Pra finalizar, ralo o parmesão na hora. Mostrada em grão e um fio de azeite. Pelo amor de Deus, diz que tá pronto porque eu quero muito comer. Agora já pode comer. Ou vai, então... Vai com ele, come tu também. Tá. E o de... Adelino, venham comer também porque eu faço essa... Essa boa... Boação de convidar vocês pra comerem juntos. Ah... Produção que se ralha. É, mas depois eles comem, né? O que sobrar? O que sobrar eles comem. Então... É meio que isso, pessoal. Então, muito obrigada a todo o pessoal do Justo. Um brinde de tartine. Olha a merda. Tá na boca da merda. Viu? Deu. Tá, então um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.